Porque lá na Hélade Antiga, desde os cultos dos mistérios minóicos, cretenses, nós tínhamos em Zeus a figura do Senhor dos Céus. Aquele que iniciou a dinastia dos titãs, na guerra conhecida como Titanomaquia. Ou seja, ele depõe o seu pai, que é um outro planeta, que talvez seja interessante mais adiante. Vamos deixar em suspense para o pessoal, porque em outro momento, talvez a gente deva falar do pai de Júpiter, que é Saturno, ou Cronos. O Senhor do Tempo. É interessante também. Muito. Eu acho que não pode demorar muito, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas Zeus, na mitologia grega, tem um papel superimportante, porque ele inicia aquilo que vai ser chamado de Era de Ouro. Ele finaliza a Era dos Titãs ao matar o seu pai. Matar não, desculpa, é ao banir o seu pai. E com esse banimento, com essa revolta, ele inicia uma nova era. E se autoproclama rei dos deuses. Se autoproclama rei dos deuses e divide o que vai ser conhecido como... Para a Elad, como o universo, em três dimensões. O Olimpo, onde ele reinava. A Terra, que é onde posteriormente viveriam os homens. E a Terra estaria sob o domínio do seu irmão Poseidon, que também posteriormente foi conhecido como Netuno. Eis um tema aí depois para a gente conversar. E o sombrio e poderoso Hades, senhor dos mortos e do submundo. Também conhecido como senhor da magia, em alguns mistérios. Não vou entrar nisso, porque senão a gente vai ter que pegar outra fonte de história. Então, eu vou entrar nisso aqui.